E aí suas cambadas desgraçado, vamos invadir esse lugar aqui galera, fazer essa missão da história aqui Tomara que a gente chegue lá sem problema, vai 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 Esse é um laboratório que deixou com que um vírus se espalhasse e deu merda lá dentro, vamos salvar quem sobrou Galera, eu tô aqui com um grupo todo regenerado né, que a gente encheu a vida deles O teuzinho mal tá full, a fé tá full HP, o Prophet tá full HP com uma sniper melhor Só tem que esperar a roupa nova dele ficar pronta O nosso cara da shotgun tá nível 4 já A Sarr também tá, que é essa personagem aqui que eu potei com o fuzinhozinho E o Santzu que é um personagem pesadão que eu peguei aqui, ele é um granadeiro, então vambora Aê, vambora Caramba Após pousar você imediatamente identificou uma torreta de segurança Beleza A gente tem que achar um console pra Rebutar a arma Ela tá Nossa, os tritões agora tem ataque paralisa, beleza Tá, a gente tem que ligar essa torreta aqui galera Ela tá em desarray, desarray é quando ela fica atirando pra todos os lados D prosleza o que podemos fazer, lined um golpe Uara Nossa, tem um bicho lá em cima , vou vaccination pra ele galera Oku Atamo a� A torreta tá em desarray mesmo É porque ela não atirou em ninguém, acho que se a gente chegar perto dela a gente rebuta ele Vamos atirar no braço dele A perna Cara, acho que a melhor chance que a gente tem aqui é no braço Caralho, eu aceitei tudo Vamos atirar para as coordenadas A gente pode tacar um escudo no chão, galera Bloqueado o tiro A gente não acerta aquele cara lá com a 12 Nem ferrando, então eu não vou nem tentar Reboot the security system Aonde fica o... Ah, fica bem aqui Então eu vou pra cá pra frente Na real, esse personagem não chega lá Tem que ser o Teuzinho Tá, Teuzinho é o seguinte Corre pra cá pra frente Próximo turno você sobe ali e dá reboot no sistema de segurança Vamos vim pra cá Melhor vim pra cá pra frente Ai, carai Será que eu acerto daqui? É melhor mirar daqui, mano Putz, mas... Melhor mirar, vai É melhor daqui mesmo do que tentar errar tudo Beleza, danificamos o braço dele Danificando o braço dele, ele não faz muita coisa Vamos esconder aqui atrás Ou aqui atrás, melhor Não, aqui atrás é melhor O que será que tem no laboratório, hein, galera A gente vai descobrir nessa missão aqui Vamos mover o nosso granadeiro pra cá pra frente agora Tem muito onde se esconder Ah, tem aqui Advantando Agora com dois personagens pesadões, né, galera Aí sim, hein Pesadão Vamos testar esse escudo Tô doido pro bicho atirar em mim pra eu testar o escudo Ó, pra cá Vamos ver, vamos ver, galera Eita porra Caraca Mano A gente tem que rebutar o sistema de segurança Mais rápido possível Ah, ele vai quebrar aquela torre ali Beleza Ele largou a arma que ele tava segurando Porque eu quebrei o braço dele Caralho, a quantidade de inimigo, galera A gente tem que ativar as torretas Pra poder lutar contra esses inimigos aqui Beleza Cadê os bichos agindo Bora, jogo Tá demorando, cara Deve ter algum bicho escondido em algum lugar Que deve tá andando E a gente não tá vendo Ah, aqui em cima Nossa, o que que é isso? Pentáculo Hentai Manda Hentai Eu acho que esse bicho é o que paralisa a gente É o que tem a habilidade de paralisia Ele deve ser mais perigoso do que os outros Deu aqui O que que você vai fazer, bicho? Nossa, a A e A bugou Não é possível Aê, resolviu andar Ih, mano Olha esse bicho, galera Ele quer destruir o computador Pra eu não rebutar A parada As torres A IA desse jogo é mais inteligente Que a do X-Con Nossa, a quantidade de inimigo, cara Opa Não dá pra saber quem é que tá atirando em quem Não dá pra saber se é um soldado Da Jericho Ou se são inimigos normais Caramba A torre vai ser destruída Não vai ter como Usar a torre A torre atirou Beleza Seguinte Aqui é uma parada complicada, mano Deixa eu ver Cara, não tem como acertar esse maluco daqui Aqui dá, eu acho Nossa, vai tomar muito dano, maluco Vai tomar muito dano, seu otário Toma A torre já atirou Já foi a vez dela Olha isso, cara A quantidade de inimigo, velho Droga Inimigo pra caramba Cadê o nosso sniper? Não pode esperar Sniper é importante pra essas horas, galera Quer ver, ó Blau Oh, mano Boa, Profit Lindo-se de um golpe É o sniper do Brasil, Profit Cara, é o seguinte Vamos mirar bem aqui Que é pra onde ele vai andar Ou é pra cá Vou mirar pra cá Eles não estão me Eu não quero mirar nesse bicho daqui da frente Acho que eu vou ter que atirar Infelizmente, eu vou ter que atirar nele Mirar na perna dele pra ele não andar Isso funcionou Boa Boa, desabilitou a perna dele Será que eu consigo dar um tiro Com o Santzu Com a granada Nossa, olha o range da granada Galera Olha isso, mano Ah, pegou Não pegou exatamente onde deveria, né Pode crer Então o range não é absoluto Tá, a gente tem que primeiro Retira isso Ah tá, retirei o escudo Tem que reputar o sistema de segurança do lugar, mano Como é que eu subo aqui? Ah, beleza Tem que dar a volta Mas eu vou usar o teuzinho pra isso Não tem problema Acho que aquele cara, ele não vai Esse bicho aqui, ele não vai morrer Tá com 15 de vida e o sangramento vai dar 10 Eu vou matar ele Olha o bicho andando torto, mano Boa Eu vou rebutar o sistema de segurança Cadê os inimigos? Tem algum inimigo batendo em algum lugar Que não deu pra ver Boa Misturimos o braço dele Nossa, ele vai pra torre, mano Filha da puta aqui, pra minha torre A gente tem que rebutar o sistema de segurança Mas não pode ficar aqui muito tempo Não, esses bichos vão ganhar Não, não bate nela, não Tadinha, mano Bateu na cabeça da menina Vai bater na torre ou vai bater na fé Sai Tá bom Pelo menos a gente tem uma torre pra atirar aqui Mata 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 o outro também, será? Caramba, que mulher foda, mano Caralho, que mulher foda, mano Olha isso, mano Eu não consigo subir Ah, consigo sim Eu tenho que vir pra cá Beleza Ah, tem torres aqui Se eu rebutar o sistema Eu consigo fazer essas torres continuarem atirando Interessante 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 Morre no próximo turno Interessante Interessante Morre no próximo turno. Eu posso contar com o portão abrir ali. Mas eu vou preferir vir com os soldados pra cá. Vai que o portão não abre. Pra nem perder meu tempo atirando. Vou vir direto pra cá, pra frente. Vamos lá. Por lá. Já está lá. Já está lá. Porra, anda. Travado aí. Vamos para as coordenadas. Já está lá. Já está lá. Já está lá. Não, não. 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 Mano, o Mindfrager é um problema, mano. A gente já não vai conseguir... Ferrou ele. Ele vai pegar o nosso personagem. Tem algum bug nessa missão, galera. Tem algum bug que tem algum bicho morrendo muito longe e a gente não tá vendo. É, provavelmente algum bicho tá aparecendo. Ah, foi aqui. Foi bem aqui. Aqui mesmo. Beleza. Tirou de novo. É um filho da puta. Eu vou me curar. Tem que me curar aqui. Tem sangramento mais. Pra cá. Tá, eu tô preocupado agora com isso aqui, mano. Será? Vamos ver se eu consigo rebutar o sistema. Boa. Boa, rebotei. Agora todas as torres estão sob o controle do... Estão sob o controle da Phoenix Point. Agora as torres vão atacar neles. Vão atacar eles ao invés da gente. Maravilha. Eu já era pronto. Estão prontos. Granadeiro só é bom usar quando tem mais de um inimigo, cara. Eu não vejo vantagem de usar um granadeiro pra matar um inimigo só. Hum. Vale a pena usar pra matar aqueles Mind Fraggers do outro lado. Aqui vamos. Não, a granada não vai chegar lá. Aí, foda, mano. Aqui também não vai. Aí, aí, na foto. Porra, bicho. Sobe aqui, então. Não vai acertar ninguém, Santsul. Você sobe. O cara é o rei da arte da guerra. Você viu a arte da guerra. Não vai acertar ninguém. Pronto. Posso flanquear esse bicho aqui, mas peraí. Estou pronto. Eu vou flanquear ele com a ferra. Não vou flanquear nada, não. Pra cá. Dar o Overwatch aqui nessa direção. Vai, por que que eu não tô conseguindo dar o control e... Ah, tá. Agora vai. É o lugar que você for, você tá fudido, bicho. Vou subir aqui com o Sniper Profit. Ahn, vamos pra cá. Vamos pegar o nosso personagem com o escudo, shotgun. Vamos atirar aqui. Cara, ele vai morrer pro Bleeding. Tenho certeza. Agora o problema... Será que as torres são úteis? Será que as torres vão ajudar a gente em alguma coisa? Ih, deu a volta. Deu a volta. Vai tomar tiro do Sniper. Ahn, brigou o Overwatch. Que otário. Beleza. As torres vão atirar neles agora. Provavelmente. Bora, bicho. Faz tua escolha, mano. Esse aqui. Esse aqui. O que que falta aqui nessa missão? Pros bichos fazerem a escolha deles? Cara, esse bicho aqui vai tomar... Ah, tinha mais um ali. Olha a merda, galera. Olha isso, cara. Olha o tanto que o bicho andou. Não vai esprear a torre, não, otário. Vai tomar tiro da torre e vai morrer. Hum, virou de costa. Magic Frag. Aí é foda. Boa, torre. Boa, as torres são úteis. Boa. Aí sim, galera. Aqui é um pequeno ato que eu sei. Vou tirar uma granada aqui embaixo e matar esse cara aqui. Vai tomar a granada. Bum. Não, mano. Sem ter a torre. Que merda, mano. Tava falando que ia certinho. Vai, vamos salvar esse cara aqui. Do Overwatch. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Melhor. Vamos fazer isso. Pra não tomar tiro. Eu acho que eu posso vir pra cá e dar uma porrada na cabeça do maluco ali. Tomara que eu não machuque ele. Boa, matei só o bicho. Caramba, pensei que eu fosse machucar o cara. Uma porrada. Deixa eu pensar aqui. Acho que é melhor me mover pra frente. Toma. Eu não acerto ele. Eu não acerto ele direito. Então vamos lá. Click end. O braço eu tenho como acertar. Eu tenho como acertar aquele lá também. Vou matar ele, vai. Vamos fazer isso. O cara que foi invisível, galera. Que otário, mano. E andar vai tomar tiro. Foi lá pra dentro. Foi lá pra dentro. Olha que otário. Só tem esse bicho aqui de inimigo, provavelmente. Não posso esperar. Oh, 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 oh. Entrou em pânico. Nas costas. Ah, é isso que permite que ele vire invisível? Não vai mais ficar invisível. Vai tomar porrada agora. Ficou dazed. Não posso esperar. Aqui vem o fênix. Eu tenho isso. Toma. Aqui vem o fênix. Vai ter o zinho, vai pra frente. Onde estão os inimigos? Vamos vir pra cá. Talvez tem inimigos pra cá. Talvez tem inimigos pra cá. Sprinting. Vamos embora. Nossa, pesadão. Vai, Santos Sul. Vamos lá, escudo. Rapaz do escudo. Right there. Vamos dar um overwatch pra cá. Por causa de vierem reforços aqui, a gente mete tiro. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Acheron. Mano. Caramba, que bicho é esse? Eles dão dano de corrupção. Eles dão... Nossa, que bicho é esse? Ele é o chefão, mano. Beleza, o chefão tá do outro lado. Granada chega lá. Chega. Tá, mas eu queria acertar os bichos. Ah, não tem como. Será que tem como acertar que ele tá do outro lado? Vamos lá. Eu não quero acertar o chef. Ah, dá pra acertar. Será que vai acertar ou vai passar direto? Ou vai bater na parede? Não pegou. Que merda, hein? Caramba, galera. Que merda. Pegou lá, não. Eu só tenho visão deles? É estranho porque eu não tenho visão do chefão. Ué, porque eu não tenho visão do chefe daqui? Ué. Eu não tenho visão do chefe, mano. Jogo zoado, cara. Cara. Eu não tenho visão do chefão daqui. Agora... WTF? Tava bugado. Acho que eu vou só atirar normal, vai. Ai, meu Deus do céu. Estou indo. Estou indo. Que merda foi isso, cara. Ai, cara. Eu acerto daqui alguma coisa? Acho que eu acerto aquele inseto lá. Meu Deus Tá virando XCOM isso aqui Tá virando XCOM isso aqui, galera O jogo virou XCOM agora Acho que eu vou pra cá pra frente Eu consigo tirar pela janela no chefão Vambora, vambora Preparando o fogo Será? Não vale a pena Eu vou só ligar o escudo e mirar pra cá, mano Vou deixar que os inimigos venham pra cima de mim Que se foda Olha a quantidade, mano Só bem que eu liguei o escudo Filho da puta, mano Ah, não pode andar Estão presos Estão presos, não podem andar Mas só tanto que o bicho anda Ainda atacou, mano Filho da puta Nossa, eu tô com medo desse chefão, galera O que será que ele faz? Ele chamou mais Ele chamou mais bicho Errou Acho que ele errou por causa do escudo Ah, ele deu corrupção no personagem Beleza Seu soldado será corrompido Vai reduzir o willpower dele Beleza Mais suscetível a pânico Ok Boa Obrigado, torre Obrigado, torrezinha, por existir Carrega Targeting Mata Gotcha Tá, tá com pouca vida Vai morrer Eu vou só subir no telhado aqui, mano Enfrentar esse bicho ali no chão Acho que é burguiça Na real Eu vou dar a volta por aqui Enfrentar ele aqui Por esse lado aqui Deixa eu pensar aqui, mano Pensar aqui que tá foda Não, pera Acho que eu vou correr Mas peraí Primeiro eu vou fazer uma parada antes Receivem Aqui vamos Cara, olha isso, galera Olha esse tanto de bicho junto Tá cá Tomara que eu acerte Toma Ah, mano Não, 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 não é possível Não é possível Não é possível Isso não é possível, cara Não é possível Não é legal, mano É maneiro, cara Porra, mano Não é possível, cara Vou só reposicionar, então Eles não estão passando por mim. Subir aqui não vai ajudar porque o range dela é curto, dessa personagem, então acho que é melhor só vir pra cá. Vem pra cá, pra trás? Pra ficar safe na guarita. Cara, acho que eu vou só vazar daqui, galera. Vazar pra cá. Vamos lá. Não, não me acerta. Caralho! Beleza, já que ele me acertou eu vou vim pra cá. Vou ativar o escudo pra não morrer. Nossa senhora. Eles entraram em pânico. Beleza, um entrou em pânico. Overwatch. Se ficarem todos juntos eu vou tocar granada. Não. Ah não. Boa, derrubou ele. Maravilha, mano. Derrubou o braço dele. Ih, quebrou a torre. Mindfrager, cara. Tinha um Mindfrager ali. Ou ele acabou de aparecer? Cara, olha pra onde o bicho foi, mano. Tem necessidade disso. O que é isso? Olha o tanto que esse aí correu. Nossa. Beleza. Boa, torre. Pelo menos tem uma torre atirando. Galera, é o seguinte. Tem um kit médico aqui. Tira o escudo. Tem um Mindfrager pra lá. Tá, é o seguinte. Qual é o nosso movimento? A pistola não vai custar nada. Eu vou matar o Mindfrager. Ou não. Tá, ele vai morrer. Não é possível. Esse bicho vai morrer. Vou atirar naquele lá com a granada. O que é o plano? Eu acertei o errado. Tá, eu fiz tudo errado aqui com esse Sniper aqui. Mas pelo menos eu desavitei os braços desse bicho aqui. Qual é o plano? Ele não vai dar dano na gente. Vamos vir pra cá. Vou atirar, mano. Boa. Aqui. Aqui. Vamos fazer isso. Tá dano em todo mundo aqui. E é a coisa certa. Vem pra cá. Pesadão. Beleza. Ela tem uma mira boa daqui. Vou atirar no chefão, galera. Torço. Perna. Carcaça. Cabeça. Nossa. Caramba, mano. Vou atirar aqui, mano. Aquele bicho ali tá com 90 de sangramento. Vai morrer no próximo turno. Acho que o certo é atirar no chefão. Sinceramente. Beleza. Beleza. A cabeça tá machucada. Matei. Matei, mano. Pensei que eu não posso matar, cara. Pensei que eu não posso matar, cara. Caramba, pensei que eu não posso matar. Caramba, pensei que eu não posso matar. Pronto para se engajar. Beleza, danificamos todo mundo. Beleza, danificamos todo mundo. Beleza, matamos o chefe. Não, o teuzinho vai morrer. Não, o teuzinho vai morrer. Timo mês. Desculpa. Não. Um tempinho mareche. E elas também dançam o teu. Não tem o que fazer, não. Só se a gente tiver muita sorte que ele sobreviva. E vai morrer, morreu, adeus teuzinho, vai morrer para o sangramento no turno, quando o nosso turno começar, morreu, caramba, mano, perdemos um dos nossos, galera, set, pariu, vamos fazer isso, vou jogar uma granada aqui, tem muito inimigo aqui, morreu alguém, e morreu, que bosta, mano, queria ter perdido um personagem, estou pronto, voltem para cá, eu acho que ele morre no próximo turno, só acho, vou ativar o escudo, Certo, é vim para cá, para frente, Bora, vim para cá, Pinça Dá dano nele, dá dano na pinça Olha, se eu errar, acerto a fé, vamos lá, vamos lá, Profit Não acertou ninguém Caralho Caralho, Profit Tem que focar Acertou ninguém, Profit Dá o Overwatch aqui então Beleza Boa clock Esse bicho não morreu cara, ele tava com cinquenta de sangramento, ele tá com cinquenta de sangramento e não morreu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara, esse bicho tá morto, velho. Não é possível. Vou atirar nele, não? Eu vou me mover pra cá, mano. Tem que me aproximar deles pra diminuir essa distância de... Pra poder dar dano nos caras. Jogar mais uma granada lá no meio. Vamos lá. Beleza, machuquei o outro, mas não machuquei o que eu queria. Vamos, otário. Ah, beleza. Sobrou só isso de perigo, então, galera. Eu tô vendo. Eu, uh, eu tô indo lá. A gente, infelizmente, perdeu um soldado, perdeu o teuzinho mal. Enfimido, matou. Mas a gente matou um chefão. Coitado. Healing Action. Adeus, teuzinho. Aê! Phoenix Point. Isso é o Arte 1. A área segura. Não há hostiles em vista. Estamos indo para a faculdade que essa criatura veio. Estou esperando o envio direto. Não tem ideia de quem tem esse lugar, mas eles têm um técnico sério. Nós vemos muitos corpos, não todos eles humanos. O que é que se derrubou daqui? Parece que... a pesquisa de gênero. O que eles tentaram fazer não gostar de ser mantido aqui. Vamos lá, estou vendo... mais técnico aqui. Parece que... por causa do MAKER. Phoenix Point, nós encontramos algo que você quer ver. Precisa o laboratório. Estamos trazendo algumas técnicas para a base. Tem tudo que a gente gastou. Coitado do Teuzinho, mano. Tem dois lugares corrompidos? Ah não, são dois personagens corrompidos. Como é que eu faço para poder tirar a corrupção? Não tem como. Bala. Bom galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Infelizmente a gente perdeu um personagem, cara. Olha o memorial aqui. Teuzinho mal. Coitado. Causa da morte. Sangramento. Ficar forte para porra. Sobreviveu para caramba, mano. Boa Teuzinho. Tu merece. Bom, vou encerrar por aqui, galera. Amanhã a gente volta no próximo vídeo. Falou.